Quero saber quais foram os melhores serviços de tecnologia de 2019? Você que decide! Acesse www.prêmio.canaltech.com.br e vote agora! Dois tripés, use microfone! Já dei hack aqui, ó. Pô, você tá ligando que já tá errado, né? Tá gravando ou não tá? Aqui tá. Beleza. Dois tripés, use microfone. Tem uma bolinha branca aí. Bolinha branca com bolinha branca. Agora entendi. É... é que conta. Resultado. 3, 2, 1. Fala, pessoal do Canaltech. Tudo bem com vocês? A gente viu interessante, né, senhor Pedrinho? O que que nós acabamos de fazer aqui? É, a gente arrumou esse estúdio aqui e a gente viu como é fácil fazer isso. Porque a gente ora as outras pessoas fazendo, parece uma coisa muito difícil. Mas a gente fez em 15 minutos. Mentira! E acertamos tudo. Vocês vão ver no vídeo aí que nós não erramos nenhuma parte. Acho que ele já virou, né? Ele já virou, né? Provavelmente a montagem já veio antes, provavelmente. É, faz sentido. Do ponto de vista cronológico, eu não tinha pensado nisso. Basicamente, a gente montou o que o pessoal da captação costuma fazer e o pessoal que capta vai apresentar enquanto nós monitoramos as câmeras que eles acabaram montando, porque a gente montou errado, naturalmente. 3, 2, 1. Canaltechers, ativar! Forma de um gnomo mutante! Fora de batega meduim! Fala, pessoal do Canaltech! Aqui é Adriano Ponte. E você é quem? Pedro Cipolli. É, então vamos lá. A gente vai começar com o Kindle Oasis de 2019, que o Pedro apresentou pela primeira vez na vida dele. Qualquer coisa. Vamos ver. É esse mesmo. Olha, que imagem maravilhosa, né? Gente, é bom, né? Nossa, quem é que faz isso? Fala, pessoal do Canaltech. Hoje vamos conhecer o novo Kindle Oasis, que foi anunciado agora em 2019. Tá bom, agora eu vou olhar o comentário, porque eu cansei de olhar para o Pedro. Teve um cara que falou aqui, ó, versão magra e menos insana. Menos insana só nesse vídeo, irmão, porque depois o bagulho ficou doido, né? Nossa. DT. O que é isso? Ok. Agora a gente vai olhar um do Adriano, que eu me lembro que foi um vídeo legal. Eu gostei de assistir. Eu quero aquele com cabelinho, quando ele tinha cara de criança. Nossa. Vale a pena colocar uma vírgula visual aqui. Entendeu? Eu tenho muito bom. Esse aqui. Esse vídeo é o vídeo da minha vida. Eu sei aonde está o melhor momento desse vídeo. Pariô, rapaz! A carinha dele. Descobrimos o talento da dança que esse cara tem. Não bate na mesa. Não bate na mesa, desgraça! É... Eu tenho que fazer assim, porque se eu abrir o braço aqui dá, entendeu? É uma questão de ângulo. Fala! Do cara ao técnico! Spoiler! Eles fizeram isso várias vezes. É... Nossa. A gente pode fazer isso, né? A gente que dá a ideia. Mateus. Este momento. Ok. Mateus. Mateus! Mateus. Sabes onde está o norte, querido amigo? Mateus! Sabes onde está o norte, amigo? Mateus! Mano, eles fizeram isso várias vezes. É o seguinte. Agora vocês estão... Né? Para não precisar parar. Vocês podem até ver aqui que o Adriano está rindo. Está com um sorrisinho de fundo. É. Porque ele, sabe? Ele falou, putz, essa ideia é muito boa. Então vamos fazer. Quando eu estava fazendo ele... Então... Ele é a nossa. Eu vou olhar o comentário aqui. Continuem fazendo vídeos juntos, pois todos que vocês fazem ficam muito bons. Você pode fazer todo aquele teatro, sabe? Olha lá. Você está fazendo um teatro. Não tomou. Pode virar. Legal. Você tem que assistir os seus vídeos às vezes. Você assistiu esse? Eu não sou tão engocente do que eu assisti. Você tem que assistir. Ou seja, se você vem do Pedro, você está com algum problema e tal? Olha a visão. Esquece tudo o que eu falei. Você pode fazer todo aquele teatro, sabe? Você sabe quem faz esse teatro todas as vezes? Ele. Vamos olhar os comentários. O fone é maravilhoso... Desculpa, não é você. O vídeo é seu. Peço perdão. O fone é maravilhoso. O preço nem se fala, mas a edição do Canaltech é uma beldade. Interessante, porque nada disso foi feito por você. Não foi a captação, também não foi a apresentação. Por que tem um comentário aqui chamado, esse cara é foda? Pois é um cara sério, mesmo assim engraçado. Estou procurando a parte do sério. Eu sou o sério. Ah, é sim. Olha, me responde essa aqui. O Lorde Vinheteiro é um cara que sabe tocar muito bem. É, ele parece uma versão minha de quando... Se eu pegar a partir de hoje e ficar 10 anos, todos os dias, consecutivamente bebendo, eu vou ficar idêntico ao Lorde Vinheteiro. A grande questão de vocês dois causando aí é uma só. A gente tá fazendo esse especial e concluiu ele aqui com vocês justamente porque vocês aí do Canaltech acompanharam essa daqui e o Matheus gravando tudo pra vocês. Eu e o Pedro apresentando o que a gente pôde durante esse ano. Ninguém é retardado aqui além de mim. E agradecemos a todos os Canaltechers que fazem parte desse canal. Então, pra todos vocês, um ótimo 2020 e ano que vem a gente vê vocês aqui com essa equipe muito boa aqui. Feliz Ano Novo! E sem mais... Hasta la próxima!